Obrigada pela presença. Quero agradecer também à biblioteca, sim, à Junqueira, por essa parceria que faz conosco do Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, aqui da USP. E o dia de hoje é dedicado a uma série de canções do compositor brasileiro Frutuoso Riano. Eu gostaria de convidar o professor doutor Marcos Câmara de Castro, que tem um trabalho de pesquisa sobre esse compositor, para falar um pouquinho sobre ele, sobre as canções que vocês vão escutar hoje. Obrigado. Boa noite. Eu estudei esse compositor na pós-graduação e tenho me dedicado a divulgar a obra dele sempre que possível. Ele foi contemporâneo de Viral Lobos, era pianista, mineiro, baixinho, e compôs basicamente para piano, solo e piano e canto. Dois terços da obra dele, que não é muito numerosa, é para piano e um terço para canto e piano, sendo que nunca escreveu coisas para outras formações, a não ser um outro duo, coisa para dois pianos, piano e violino, fagote e piano, às vezes por causa de amigos que encomendavam, aí ele transcrevia obras originalmente feitas para piano, ele fazia para outros instrumentos. Aí é significativa a presença de outros caras que fizeram orquestrações dele, Martim Brauviser, Camargo Aguarnieri, outros, Naestro, Elisade Carvalho, fizeram adaptações para orquestra da sua música, porque eles gostavam muito. O Edinho Krieger, que faleceu recentemente, ele era presidente da Funarte, e ele também escreveu um obituário no Jornal do Brasil, um dia depois da morte dele, em 21 de abril, vai fazer aniversário agora, de 74, não, 76, ele morreu com quase, no ano que ele faria, 80 anos. Ele deu entrevista no MIS em 74, no MIS do Rio de Janeiro, foi gravado, e isso foi publicado na revista da Túlia, a revista do nosso departamento de música. Quem digitar a revista da Túlia na internet, vai achar o site, a revista eletrônica, e tem lá no número, acho que interior a esse aqui, esse que está atual, tem lá uma entrevista longa que a gente transcreveu para o papel. Só para vocês terem uma ideia, não vou falar aqui, contar a história dele toda vez, por exemplo, uma cartinha, meu caro frutuoso, música e poesia são uma coisa só. Deve ser por isso que nos entendemos tão bem ao longo de tantos anos de boa amizade. Assinado Carlos Drummond de Andrade. Aí, sobre as canções trovadorescas, que ele vai apresentar aqui, que elas vão apresentar aqui, elas praticamente historiam a língua portuguesa, desde o galego português até o contemporâneo, moderno, dos anos 40, mais ou menos. E nessa gravação do Miss, ele fala o seguinte sobre... Aliás, eu estou lendo aqui o meu livro sobre ele, tem uns exemplares ali, para quem se interessar. Eu vivi essas peças. Relíquia apócrifa, cantar galego, partilhar e ficar e cantiga dos olhos que choram, passei dois anos junto com o Guilherme de Almeida, que é um poeta, né? Trabalhando. Porque ele foi um dos diretores do Conselho Estadual de Cultura de São Paulo. E eu passei dois anos junto dele, conversando todo dia, como nós estamos conversando aqui, ele lá no Miss, naquele momento. Então, ele me mostrou coisas que ele fazia como poeta, e me mostrou também essa suíte em que ele está historiando a língua portuguesa, desde a Relíquia Apócrifa, que é um documento que ninguém sabe o autor, lá pelo século XII e XIII, que ninguém conhece o autor dessas poesias. São relíquias que se acham nos museus. E eu musiquei isso. Ele vai modernizando a língua, cantar galego já é maneira da Galícia, não se sabia se a língua era da Galícia ou de Portugal, partir e ficar, já é mais português, nos 1300, bailia já é a maneira de Gil Vicente, cantiga dos olhos que choram é a maneira de Garcia Rezende, vilancete é a maneira de Bernardinho Ribeiro, Guilherme de Almeida me disse que chegou no Gregório de Matos, da Bahia, porque ele ia passar a língua para cá, assim como houve a transposição até hoje. Então, assim, aí dá para ter uma ideia do aprofundamento que eles fizeram, e as canções, elas tratam de louvar a língua portuguesa. Vocês vão ver um português arcaico que a gente encontra também num filme que eu assisti há muito tempo atrás, chamado Desmundo, em que o filme é falado nesse galego português. Então, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais dessa sonoridade, que a professora Junca vai cantar aqui, é só acessar esse filme aí, que também dá para ter uma ideia. Tem só mais uma coisa aqui, que eu queria, deixa eu ver se eu acho aqui, que, quando ele morre, o Edinho Krieger escreve um obituário para o Jornal do Brasil, um artigo lindo, bonito, não é preciso crescer para ser grande. Uma brincadeira, porque ele era baixinho, e ao mesmo tempo, ele compôs pouca coisa, não é numerosa a obra dele, como é um Vila-Lobos, por exemplo. Aí, o Carlos Drummond, que era amigo dele, que vocês viram naquele bilhete, escreveu assim, um poema mesmo, do Jornal do Brasil, no dia 27 de abril, que eu acho que era o dia da coluna dele, uma semana depois da morte. Era pequeno, era elegante, era discreto, não fez barulho na travessia terrestre, deixou apenas um rastro de música apuradíssima. Obrigado. Só lembrando a vocês que as canções trovadorescas são esse ciclo de seis canções, então a gente vai fazer sem interrupção. Vocês não precisam bater palmas entre elas, mas depois a voltar. Só o pessoal que está lá atrás, tem mais cadeiras aqui na frente, se quiserem vir aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém, 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 amém. 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 O corpo perguntara, pois que triste nada achara mais do que eu. Esses olhos não somente porque choram tristemente, corpo meu. Não tem lágrimas a boca, que tanta palavra louca disse alguém. E o coração tão coitado, de tanta coisa loucada o lunas tem. Nem asada, mão purida, que teve na despedida tanto dor. Porque, pois, seus olhos choram, porque que as lágrimas moram nele só. É que os olhos são janelas e há duas meninas nelas sempre em vão. É que as meninas nos olhos, nos olhos e só nos olhos é que estão. A CIDADE NO BRASIL Agora a canção da Jamaica é um poema do Daniel Bandeira. A CIDADE NO BRASIL 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 A luz do sol bate na rua, bate na lua, cai no mar. No mar acende a fosentão, vem relasão entre a unha e olha nos olhos solitários, nos olhos que são teus, e eu sei que eu sinto em estas montanhas. A luz do sol cantarei em mim. 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 Amém. Ave Maria que lhe comprou o casamento da filha. Amém. 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 Vocês vão ver que isso é antigo, tá? O sentido dela. Hoje ninguém quer mais. Vocês vão ver o que ninguém quer. Vou fingir, tá? Quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loura, morena, preta, azul. Uma noiva no mar como um passarinho. Quero me casar na noite, na rua, no mar ou no céu. Quero me casar. Procuro uma noiva, loura, morena, preta, azul. Uma noiva no mar como um passarinho. De pressa, que o amor não pode esperar. Quero me casar. Quero me casar. Quando nós dois partimos e depois reencontramos, como será o que vão dizer um ao outro. Quero me casar. 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 Amém. 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 A última canção é francesa e é sobre o amigo. Então, nós vamos dedicar a vocês, nossos amigos queridos, que deixaram de fazer outras tarefas para estar aqui conosco. Então, agradeço muito. E diz que o amigo é algo muito doce, é uma joia muito rara e sem preço. Então, dedicamos isso a vocês. Obrigado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL